São Paulo é tudo de bom Olá, bem-vindo a São Paulo. Vamos agora aos principais eventos do mês de julho. Teremos nesta primeira quinzena, as seguintes feiras, a Expo Católica, a Expo Pizzaria, a Eletrolar Show, o Salão do Turismo, a Consul Farma e a Promo Príncipe. Os congressos pan-americano de Esperanto, de gestão corporativa, o latino-americano de Implantotontia e a Semana Racine. Também teremos os seguintes eventos, a Casa Cor, o Cenáculo da Renovação Católica e o Festival do Japão. O Simpósio sobre Ronco e Apneia, o Internacional sobre Agressividade e a Atualização em Alergia. Também teremos a exposição do Expo Predialtec. Algumas feiras e congressos, além disso, teremos uma conferência de computação UBI Mídia e a conferência TCT. E um curso de atualização do Gastrão. Para saber mais sobre os eventos que acontecem em São Paulo, acesse o site visitesaupaulo.com. Uma boa semana e bons negócios.